Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê o filho da Raimunda? Cadê ele? Comer. Assim que ele todo chegar em Magui Seco, vamos providenciar uma coisa. Chega de chegar a gente, meu irmão está entortando aqui. Então, o pessoal que veio pela Top 2 vai seguir as orientações de Daniela, lá em Magui Seco. O pessoal que veio comigo vai seguir minhas orientações. E as orientações de uma forma geral, com quem veio com Daniela, comigo, de carro próprio, é de São Oeste. Como tivemos uma questão do nosso atraso, será dado desconto a mais o tempo do retorno. Nossa saída de Magui Seco deve ser às 2 da tarde. Nós vamos sair às 3 horas da tarde. Certo? 3 horas da tarde, como assim? 3 horas da tarde é o horário da embarcação. 3 horas da tarde é o horário da embarcação sair. Quem estiver na praia, todos que estão aqui na embarcação, todos. Quem estiver na praia, que quer vir direto para a embarcação, como o grupo Daniela já separou seus bullies, ou vai separar, como o meu grupo já está separado, cada carro vai combinar com o seu piloto, seu bullies, tá? Aqueles que virão da praia, direto para a embarcação, tem que sair às 2 e meia da tarde. Não, calma. Calma, Daniela. Então, o horário de sair da praia, direto para a embarcação, é às 2 e meia da tarde sair da praia. Agora, no meu povo, ou do povo de Daniela, conforme cada bullie, os 4 passageiros, 3, 2 ou 1, quem vai sozinho no povo, se quiser vir visitar o povoado, tem que sair até 2 horas da tarde. Visitar o povoado é um funcionário, e tem a grécia, porque se quiser caminhar a aré, lá nada é assaltado, nada é cimentado, e nem no Paralé Vida. Então, a aré é fofa. Deixa a pessoa com mais preguiça, né? Então, se for para vir visitar o povoado, tem que sair da praia às 2 horas. Então, cada 4, 3 ou 2 ou 1, que esteja no clube, adivinem isto e o horário do retorno de vocês da praia. 3 horas é demorado de sair da embarcação, tá bem? O pessoal que estava brincando, vai seguir as orientações, vai passar pelo comandante, vai me acompanhando também. Eu quero informar todos que na praia, será o almoço, também. Assim que chegar na praia, vocês pegam o cadáver, escolhem o almoço e na praia. Eu creio, como eu já trabalhei com outras operadoras polígicas, e seguem o governo de Patel, o passeio de bugre, o passeio de bugre, o passeio de bugre, é o roteiro que entre o almoço e o almoço, é o roteiro que as mulheres, as mulheres, as mulheres, o que fazem, os vendidores, os dois, as duas operadoras. Eu falo, eu estou trabalhando hoje, e tenho as outras, o pessoal da CDC, e devem falar, os meses, eu vou ter por 90 reais, que é 30, o povoado almoço e o almoço. Lá vocês vão ser praticados, para a introdução, e queremos estar ao seu lado, porque o passeio de um roteiro, não é possível fazer um roteiro, para ser desprezado, o roteiro do carro, e tem três paradas das minas, para virar foto. Esse roteiro, nas minas, do que eu fiz agora, é o parado da foto, é o momento que você vai ser as minas, e se ir lá atrás, na frente, será a primeira, e a primeira, para o primeiro. o que eu fiz agora, o primeiro, para o segundo, se não você não deu tempo de praia, e depois diz que o dia não, o dia não deu tempo de praia, o dia não deu tempo de praia, o dia aqui, com relação, quem, vocês estão vendo, para a tela, baiana, nós baiana adora, um dedezinho, então, quem morre, não pede, então, a gente vai só beber, essa passada, amanhã, para a gente, para a gente, para a gente, não pede, mas, sai ele, essa passada, não pede, como você, que nem, te wateror, Então, eu acho que é, assim, eu, que nem, a gente, pensa, né, moterorizando quatro da noite, as outras, então, o senhor, que dizemos bem, que nos calmar, gente, todos, de cor, de amor, que nos per� evil, A nossa esquerda, o estado de Serginho, estamos carregando sobre o Rio de Alves. A nossa frente já vai se alamecer, e a gente vai nos entrar em águas baianas, e a água do Rio de Alves é para os dois institutos. Vamos nos cuidar do Duque, do Negrino. A nossa marcação é a nossa cemência sobre a água, que é o Rio de Alves. E a gente vai nos entrar em águas baianas, e a água do Rio de Alves é para os dois institutos. O que é o Brasil? A gente vai nos entrar em águas baianas. Mas, às vezes, a verdade é, eu vou sempre levar a água e o Rio de Alves, a água do Rio de Alves só para a água de água, e o Rio de Alves e o Rio de Alves, e o água do Rio de Alves é para os dois institutos, e as crianças, elas estão mais tenham usado. Então, o próprio aviário que tem létis, então, o trômetro solar, a água do ar, A gente está no país de corral, vocês estão em Serginho, não trabalham, mas ainda está no país de corral. Dependem. A gente está no país de corral. 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 Do nosso lado esquerdo em Marcação, vai aparecer um banco de areia no meio do rio, a linha ainda da sobra, a linha da sobra fica bem de frente, a Praia do Sá. A Praia do Sá com a nossa esquerda, vamos ter umas duas condições ali, naquele local. Nessa região do Manguezal, que depois da entrada do sossego, a Praia do Sá, que é a ponta do Sá com a região de Manguezal, aonde vocês aprendem a conhecer a vida da cidade que nasce em Guilherme do Manguezal. Alguns artistas vão falar especificamente de um, o chamado Miguel Paladano, ele tem uma casa própria na Praia do Sá. Onde está a semana? Olha o Belateiro, deixa o carro lá no barraco, ele quer sumir, ele vem pra casa dele, não esquece. Onde está a semana? Olha o Belateiro, deixa o carro lá no barraco, ele vem pra casa dele, não esquece. Onde está a semana? Olha o Belateiro, deixa o carro lá no carraco, ele vem pra casa dele, não esquece. Tchau, tchau. E aí 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 E aí